Sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização aqui do meu jogo OBEI. Eu demorei bastante pra trazer alguma atualização, porque eu tava trabalhando num negócio aqui, mas finalmente eu acredito que agora tá pronto. Quer ver? Deixa eu ir direto aqui pro final do jogo. Eu ainda não adicionei fase nova, mas agora tá mais simples. Eu tava querendo trabalhar nisso daqui, ó. Quando a gente termina o jogo, a gente vai ganhar algumas medalhas quando termina cada missão. Aqui esse tempo aqui eu tenho que arrumar, ele ainda tá contando em segundos ainda. Depois eu vou colocar ele certinho, com minutos e segundos. E as medalhas vão funcionar assim. Aqui vai ter as três dificuldades. Fácil, normal e difícil. E aqui os itens pra gente ganhar a medalha, ó. Se a gente matar todos os inimigos da fase, que no caso da primeira fase é 95, a gente ganha uma medalha. Se matar no fácil e passar de fase, ganha uma medalha. Se fazendo o normal, ganha duas. E se sendo difícil, ganha três. Isso pra cada item. Daí a gente tem que terminar no tempo certo. Ó, como eu terminei em 14 segundos, porque eu fui direto pro final, eu ganhei aqui uma medalha. Eu não dei nenhum tiro, então eu terminei com zero de precisão. Mas se a gente terminar com 100% de precisão, é difícil daqui, hein. A gente ganha outra medalha, dependendo da dificuldade que vai ser uma, duas ou três. E o dano sofrido, como eu fui direto pro final, eu sofri nenhum dano. Ganhei uma medalhinha aqui. E os pendrives achados. Toda fase vai ser cinco pendrives que vai ter espalhado. Mas como o pendrive fica salvo, não tem como dar uma medalha pra cada dificuldade. Daí no caso vai ser uma medalha só pros pendrives, independente da dificuldade. Daí aqui ó, aqui conta o total de medalhas que a gente tem. Duas de 91. E conforme a gente vai ganhando medalha, a gente vai ganhando pontos. Aqui no caso ganhei duas medalhas, ganhei dois pontos. Daí a gente pode vir aqui numa tela de upgrade. Daí eu posso aumentar a minha saúde máxima, aumentar a munição máxima, que atualmente é 20, na verdade. Pode ir até 50. O life pode ir até 200, no atual é 100. E o tempo de recarga aqui, que o atual é 100. E conforme a gente vai melhorando, ele vai diminuindo o tempo de recarga. Pode chegar até 60. Isso daqui é a taxa de tiro, a frequência de tiro que a gente dá. No atual é 6, pode chegar... é 10, pode chegar até 6. Só que como essas duas aqui ó, isso daqui também é a força. A força do tiro, no caso tanto de life que arranca dos inimigos. Como aqui tá 1, cada tiro que o inimigo leva, ele perde 1 de dano, de life. Como essas duas habilidades aqui, elas são muito apelona. Tipo, se eu logo de cara aqui aumentar o nível, igual lá, eu ganhei dois pontos aqui já. Se aqui tivesse liberado, eu podia já colocar a minha força no 3 direto. Isso daqui é muito apelão. Deixa o jogo absurdamente fácil, porque a minha força vai triplicar. Eu deixei aqui pra gente conseguir só mais pro final do jogo. Aqui no caso, 63 medalhas, ia ser a... Você terminar o jogo na dificuldade normal, você ganha 63 medalhas. Daí você consegue liberar isso daqui pra jogar numa outra dificuldade mais alta. Mas se você estiver jogando no hard, jogou logo direto. Isso daqui você libera bem mais cedo. Antes do final. Daí aqui ó, eu vou aumentar aqui. Eu fui pra 104 ó. A saúde aumenta de 2 em 2, aí o tempo de recarga diminui de 2 em 2. Daí diminui de 1, daqui aumenta 1. Clica em continuar, beleza. Daí agora, se eu começar um novo jogo, eu vou perder tudo isso que eu tenho. A gente tem que vir aqui no continuar, eu posso vir aqui. Rejogar o nível. Vocês não vão perceber o life aqui em cima, porque não tem nenhuma referência. Mas aqui ó, dá pra ver que tá 104 o meu life agora. Daí se eu vir aqui e aumentar a dificuldade, colocar a dificuldade aqui, 1.5 é o hard. Daí eu vou passar de fase, agora eu vou dar um tiro aqui. Pra mim pegar a medalha da precisão. Eu testei bastante e parece que acabou os bugs, porque tava bem bugado isso daqui, hein. Nossa, deu trabalho de programar certinho. Agora é o que? Acho que é umas 8 horas da manhã. Fiquei a noite inteira trabalhando isso daqui. Eu tô cansado, hein. Opa, já passei aqui da saída do jogo. Vamos aqui no chefe. Vou matar esse chefe aqui, não. Eu vou passar direto pro final aqui. Olha lá, daí vamos ver, ó. Agora aqui eu tô com a precisão de 100%, ó. Agora eu ganhei 3 medalhas, porque eu passei na dificuldade difícil. Agora eu tô com um total de 9. Agora eu tenho 7 pontos. Como eu já gastei 2 pontos pra fazer aquele upgrade, né, a gente não recupera. A gente vai ganhando conforme vai ganhando medalha mais. Agora eu posso vir aqui fazer outros upgrades também. Vamos aumentar aqui a life pra ver se dá alguma diferença lá depois. Agora eu clico em continuar, vamos... Aqui rejogar. Ó, agora a life tá um pouquinho maior. Ó, quer ver, ó, pra vocês terem uma ideia. Ó como fica a pelão. Deixa eu aumentar aqui o poder pra 2, ó. Power aqui foi pra 2. Ó. Não, não, aqui eu tô no hard. Deixa eu diminuir aqui pro... Easy de novo. Depois eu vou mudar isso daqui, que o ISO vai ser normal e... Normal vai ser hard. Ahn... Deixa eu dar um restart aqui. Pra não bugar. Ó. Ah, eu voltei com o power, né. Ó, colocar power 2. Ó, faz um regaço nos inimigos. Tem uns que morrem com um tiro só. Ó esse carinha aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Dano. É. Ó, vai muito life. Se colocar 3 aqui então, que é o máximo, nossa, não tem como. Ó. 2 tiros matou esse daqui. Tem que precisar de 3. Mas fica muito, muito apelão. Se eu diminuir aqui a frequência de tiro, ó. O máximo que dá pra colocar é 6. Por quê? Ah, tá certo. Ó o tanto de tiro que ele atira. Não tem como. Se a gente colocar o... A munição no máximo. O máximo é 50. Deixa eu tirar isso daqui. Ah, eu vou colocar aqui o tempo de recarga também. Era quanto? Era 60. Mas esse daqui vai ser o upgrade máximo que a gente vai ter no final do jogo. Vamos aumentar aqui o life também, só pra... Já fizemos tudo mesmo. É, não consegui colocar 200 certinho ali, mas tá bom. Esse daqui vai ser o upgrade total no final do jogo. Olha, fica muito apelão daí. Mas é claro que a gente não vai ter esse movimento livre aqui, né? Não tem como. Mas é claro que daí pro final do jogo vai ter fases mais difíceis. Daí essa atualização. Daí agora falta fazer as outras fases. E GG, eu vou fazer mais uma fase só antes de... De publicar mais uma atualização. A fase tá praticamente pronta já. Só falta... Fazer ela. Mas o layout dela tá pronto. Só falta fazer ela no jogo aqui. Fazer a arte dela também, que... Não tem nada pronto, mas eu tenho uma noção já do que eu vou querer fazer. E é isso aí. Essa é a atualização de hoje. Não se esqueçam de deixar o joinha, de... Dar o like. E é a mesma coisa. E se inscrever se não for inscrito. E muito obrigado por acompanhar. E até o próximo vídeo. Falou! E aí... E aí... E aí...